E aí caras, sejam bem-vindos a mais um áudio. E no áudio de hoje, no Metal Outspeak dessa semana, eu vou falar um pouco sobre a questão de ser youtuber e a questão da vida intelectual versus ser youtuber, né? Que eu já falei algumas vezes da questão do conflito presente entre a intelectualidade pública e a vida de estudos. O que não me parece ser um conflito irreconciliável. Eu realmente não acredito que seja esse o caso. Por exemplo, a escrita do livro que eu estava desenvolvendo me fez perceber que, apesar de ser uma escrita ambiciosa, eu precisava realmente me aprofundar em alguns assuntos muito distintos e talvez fazer uma série de livros ao invés de um único livro para tratar de todos os assuntos que eu quero tratar nesse livro. Então ainda estou realmente revendo, não só revisando, como revendo a viabilidade de terminar esse livro do jeito que ele está, né? Outra coisa que eu também estou percebendo nessas últimas semanas é que tem muitos audiobooks interessantes para vocês pegarem na internet. Tanto no YouTube quanto no Spotify. Tem um canal no Spotify que chama Biblioteca de Alexandria. Acho que é Biblioteca com TH. Depois dei uma procurada, qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo também. E eles fazem leitura de uma série de clássicos. E é muito interessante se você gosta de ouvir livro igual podcast, né? Ou ouvir fazendo exercício, alguma coisa do tipo. Eu vou deixar aí o link para vocês. Também tem o podcast Noites Gregas lá no Spotify do professor Moreno. Que também é um podcast que vai enriquecer bastante a cultura de vocês, a cultura literária. Os mitos gregos, né? As narrativas, as múltiplas narrativas dos mitos gregos. Também é um podcast interessante para os senhores. E são coisas que a gente pode ouvir até mesmo no trabalho. Às vezes você pensa que, porra, eu não tenho tanto tempo para ler o dia inteiro. Também é uma forma interessante de você dar prosseguimento às suas leituras. Especialmente aquelas leituras que não demandam tanto visualmente de você. Não demandam tanto ficar vendo imagens. Esse tipo de coisa. Então é uma coisa interessante para vocês fazerem de leitura. E uma coisa que eu percebi nessa trajetória, principalmente em termos do meu comportamento, é que eu fiquei mais intolerante às pessoas, de maneira geral. Isso não no sentido de intolerante a teses opostas ou coisa do tipo. Mas de realmente intolerância a comportamentos que eu acho chatos pra caramba. E eu simplesmente comecei a evitar a interação social em uma série de aspectos. E talvez isso tenha me feito perder um pouco do traquejo social. E eu vi que, por exemplo, há uns vídeos atrás, uns áudios atrás, eu estava falando da questão de tratar as pessoas da melhor maneira possível. E eu via que, às vezes, eu até realmente tratava principalmente as pessoas pessoalmente dessa forma. Mas que, na minha cabeça, eu muito perdido nos meus pensamentos, eu ficava muito longe. E às vezes as pessoas queriam interagir comigo e eu não queria interagir com as pessoas, basicamente. Isso incluindo pessoas que me seguem no YouTube. Que às vezes até tinham uns insights legais, mas eu não tinha muita paciência de ficar vendo essas coisas. Então, eu percebi que eu tenho, especialmente nas redes sociais, eu tenho uma tolerância baixa à interação com as outras pessoas. Com exceção das lives, né? Vocês veem que nas lives a gente tem uma interação muito legal, pra falar a verdade. E parece que realmente eu tenho uma certa tendência a me isolar nesse sentido. Embora, pessoalmente, não seja tanto assim o caso. E uma coisa que eu percebi é que, quando eu tenho problemas, eu realmente tenho uma rede de amigos que é muito boa. E que consegue me ajudar em alguns momentos de dificuldade, especialmente com contatos, networking, etc. Até mesmo academicamente falando. Então, é muito importante você estabelecer uma boa rede de contatos. Como eu disse pra vocês, vocês não podem contar com ninguém pra resolver os seus próprios problemas. Mas você pode contar com seus amigos, amigos que realmente queiram o seu bem, né? Amigos de verdade. Como diria Aristóteles na ética. Pra te ajudar com problemas e te indicar um caminho, pelo menos, caso eles tenham conhecimento daquela questão específica que você está enfrentando. Então, manter uma rede virtuosa de amigos também é muito importante na sua vida. O próprio A Vida Intelectual de Sertilandes fala isso também, né? Que é um livro que eu ainda estou precisando terminar de ler. E o recado principal desse áudio aqui, que eu quero passar pra vocês, é que a gente vai voltar com algumas coisas que ficaram em aberto. Só pra gente finalizar mesmo. Especialmente, Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos e A Vida Intelectual de Sertilandes. Em relação à leitura comentada, talvez não tenha mais. Eu vou continuar focando nas minhas leituras, mas eu estou pensando em fazer, de repente, alguns vídeos em formato de palestras, aulas. Preciso terminar junto com esses dois livros também. O curso básico de escola austríaca, embora o modelo dele tenha se esgotado, né? Eu já tenha passado muito tempo, acho que faz uns dois anos, né? Que eu não gravo mais isso daí. E parece que eu meio que perdi o fio da meada. Talvez eu tenha que até reassistir meus vídeos, releio o que eu escrevi no Medium e tal. Eu estava pensando até em lançar uma coletânea de artigos do Medium, especialmente dos anos iniciais do Metaunomics. Como uma espécie de diário filosófico. Até porque o meu Medium é um diário filosófico. As minhas notas no Telegram são diários filosóficos. Aquela tentativa de monografia da PGEA antiga, né? Que eu larguei porque eu queria fazer a versão nova da PGEA, né? Que é conhecida pelo MEC e tudo mais. Aquela monografia da PGEA. Aquele projeto. Era nada mais, nada menos que um monte de notas econômicas. Um diário filosófico também, não obstante. E eu estava pensando em fazer um compiladão mesmo. Que não ia ser um livro assim, bem escrito, propriamente dito. Mas seria um livro, no mínimo, interessante de lançar como um rascunho. Vamos lançar como notas mesmo, dos primeiros anos e tal. Mas a minha ideia, propriamente, não só com o Cataláxia, que é o livro de economia que eu estou planejando ainda escrever. Falar de assuntos separados. Fazer trabalhos separados sobre assuntos separados. E talvez isso seja mais interessante do que fazer uma única obra que seja maçante demais por ser multidisciplinar demais, entendeu? Então, alguns tópicos, talvez seja melhor dividi-los e desenvolvê-los. Talvez até desenvolver em textos de mídia. Enquanto, realmente, a síntese disso, de uma maneira mais sucinta, melhor dizendo. Se a síntese também adquire esse sentido, seja mais eficaz de se fazer. Nesse livro, como um livro inicial, tal como uma nova ciência da política. Realmente, a nova ciência da política é o livro que me vem à mente, que é análogo a esse processo de escrita que eu estou desenvolvendo. Porque é justamente aquilo que é para ser um livro inaugural, mas que eu não quero deixar maçante demais. Então, assim, talvez ele passe por algumas revisões, vou evitar ser perfeccionista demais e ver se eu consigo lançar isso daí, entendeu? Até porque tem muitas teses que vai ser necessário eu me envolver em uma polêmica muito, muito, muito grande, que já existe dentro de filosofia da mente e outras coisas. Neurociência, neurobiologia, são assuntos também que são pertinentes a isso. Filosofia da mente também vai envolver psicologia. A obra de Carl Jung, eu acho que vai ser importante para o desenvolvimento dessa minha teoria. Até porque o Jung parece, assim como o Weiglin com a questão da agnose, o Jung parece que o trabalho dele acerca da psique, da personalidade e da alquimia, como o arquétipo da construção do indivíduo, parece dialogar muito com a percepção que eu tenho acerca da mente enquanto conceito. Então, também vai ser uma obra que eu vou ter que me aprofundar para desenvolver alguma coisa mais sólida. Em vez de apenas alguns livros isolados que eu tenho aqui que falam sobre esse assunto, eu vou ter que me aprofundar nesses assuntos. Então, assim, a questão de ser polímata como economista é totalmente verdadeira. Verdadeira, totalmente verdadeira. Vão ser anos e anos de pesquisa, de uma série de assuntos e uma revisão necessária da teoria econômica estudada até então. Aprofundar em alguns outros autores, também dentro da escola austríaca, fora, etc. para conseguir desenvolver algo à altura do que eu planejo desenvolver. Talvez seja interessante também fazer algumas, pegar algumas citações para deixar em uma espécie de caderno de citações. Mas, enfim, organizações aí que pode ser interessante de fazer. Enfim, é isso o nosso Metal Outspeak da semana. Eu terminei mais alguns livros do Aristóteles. Estou enrolando aqui para finalizar a retórica agora e depois voltar para o órgão. Mas, em suma, é isso. Voltar para o órgão e retomar a leitura da metafísica, que eu parei no livro quinto. Mas é isso. Esses são os desenvolvimentos até então. Eu estou entendendo muito mais coisa. Também li o Parmênides do Platão, inclusive, diálogo genial sobre as formas e a questão da unidade na multiplicidade. Mas é aquilo, né, rapaziada? É muita coisa para estudar, muita coisa para ler. Então, assim, baby steps, né? A gente vai com muita parcimônia. O maior mal para o intelectual, além da arrogância, é a afobação. Então, eu estou tentando ir devagar. Estou conseguindo manter mais ou menos uma rotina de estudo. Ainda vai ter um pack. A un pack já está logo aí. Então, realmente, ainda trabalho junto. Uma par de coisa para resolver. Então, realmente, está um negócio meio sufocado mesmo. Mas a gente está tentando conciliar, né? Até mesmo conciliar o canal aqui, que realmente, às vezes, não dá tempo. Eu fiquei de gravar aí a live no final de semana, né? Do react do Meio Rinha, acabei não gravando, etc. Mas, enfim, né? Esse é o resumo da ópera até então. De como tem sido, né? Então, eu estou realmente focando aí nessas questões, beleza? Não obstante, aí vocês podem mandar suas dúvidas nos comentários. Assistam a gravação da live sobre alquimia, que eu falo um pouco mais da questão das formas de conhecimento com os quatro discursos. Uma coisa que eu percebi também é essa questão da filosofia e de vários autores, né? Eu também acompanho várias pessoas que também têm uma vida intelectual no YouTube e tudo mais, né? O Alto Linguagem, Matheus Tiburço e tal. E eu percebo que, cara, tem alguns autores que eu gosto e tenho um certo apego a eles. Mas que também existem críticas cabíveis a se fazer a eles, né? Então, eu tento manter um negócio chamado filosofia da sanidade, né? Eu tento manter a minha própria sanidade, mas eu vejo que ainda tenho muita coisa a ler ainda, né? Para desenvolver ainda mais a minha capacidade de meta-análise, não apenas análise de discurso. E, às vezes, requer uma análise mais elaborada para identificar falácias e outros problemas no discurso de alguns autores, principalmente autores que eu já tenho uma certa tendência a concordar, como o Velho, por exemplo, né? Que o Velho, ele tinha, às vezes, algumas tendências perenalistas, ele teve uma relação com a Tarika do Shon, que é complicadíssima. Então, eu estou percebendo que realmente vai ser um pouco complicado para mim desenvolver propriamente as minhas concordâncias e discordâncias com essas minhas principais referências, né? Então, vai exigir mais tempo, mais interdisciplinaridade, mais estudo. Então, eu realmente peço a paciência dos senhores, principalmente com o desenvolvimento do meu livro e dos meus livros, de maneira geral, né? Tá bom? Mas está tudo ainda dentro de um plano certo, que naturalmente vai sendo realizado, tá? Mas eu não esqueci de nada, nem mesmo desse canal, tá? Então, assim, esse é o nosso áudio da semana e espero que vocês tenham gostado. Deem like, se inscrevam no canal, atinem o sininho das notificações. E nesse final de semana eu vou ver se vai ter possibilidade ainda de a gente fazer alguma live. Eu sei que vocês estão meio nervosos comigo pela falta de lives nesse canal, né? Mas a gente vai tocando o barco conforme as nossas possibilidades, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus. E orem por mim. Eu peço, orem por mim e pela minha família. Especialmente pela conversão genuína da minha família nuclear. Porque eles são muito importantes. A nossa família é muito importante. Independente das discordâncias que a gente tem deles. Então, é... Buscar salvar as almas, buscar a conversão e ajudar a converter as outras pessoas também. É de suma importância, beleza? Fiquem todos com Deus.